O Superior Tribunal de Justiça abriu o segundo semestre forense de 2023 com a sessão da Corte Especial, colegiado que reúne os 15 ministros mais antigos do STJ. A abertura foi conduzida pela ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura. Uma delegação com 19 magistrados da Associação dos Juízes Federais e outra de estudantes de direito de Belo Horizonte também acompanharam a sessão. Eu desejo que nós possamos encarar esta segunda metade do ano com muita dedicação, enfrentando todos os desafios que se apresentarem, mas sempre com serenidade, união e inteligência. Entre os dias 2 e 31 de julho, durante as férias coletivas dos ministros, A presidência e a vice-presidência do STJ receberam 10.996 processos, sendo julgados 6.802 habeas corpus e 1.129 recursos em habeas corpus, além de outras classes processuais. Ao apresentar o balanço, a ministra Maria Tereza de Assis Moura demonstrou preocupação quanto ao aumento de novas demandas judiciais no STJ, o que implica esforços para o alcance de uma resposta mais célere e com qualidade aos jurisdicionados. Nós estamos atingindo patamares cada vez maiores a cada semestre, eu não vou dizer nem a cada ano de recesso, mas a cada semestre de recesso, e isso nos tem preocupado bastante na medida em que, por exemplo, apenas em um dia de plantão, nós chegamos a receber 910 processos.